Nós fazemos, a partir do Brasil, a coordenação de toda a produção que estamos fazendo para nossa TV Novo Tempo, Rádio Novo Tempo e também para os internautas. Precisamos ter apoio dos Ângeles de Esperança, com suas donações, para que possamos produzir um conteúdo com mais qualidade, com mais relevância, mas também produzir estudos bíblicos para que as pessoas que estão nos acompanhando na TV, na rádio, na internet, possam estudar a Palavra de Deus. A televisão Novo Tempo se desenvolveu e se expandiu, graças a Deus, na Argentina. Um dos objetivos é chegar às grandes empresas de vídeo-câmbulo. En cuanto a la rádio, são 78 as emisoras que transmitem a programação de Novo Tempo e o desafio está em chegar melhor a algumas das cidades mais pobladas, como Buenos Aires, Rosario, Mendoza e algumas outras também, onde estamos tratando de desembarcar com a voz da Esperança, com a rádio Novo Tempo. Nosso desafio é ter televisão aberta em todos os departamentos e também nas estações de câmbio local. E tudo isso conlleva uma grande inversão para ter uma melhor qualidade de imagem. significa comprar novos equipos, novas tecnologias e isso requer, naturalmente, um grande esforço financeiro. Se está abriendo por parte do governo a possibilidade de ir e tomar e poder ter señal de televisão em algumas cidades. Não é barato, é muito costoso entrar nesse tipo de concessões, mas por graça de Deus estamos entrando para a televisão e para a rádio. Em televisão, por um tema coyuntural do governo, temos que mudar toda a tecnologia, a digital, a mais antiga, que é analógica, a digital. Estamos trabalhando nisso porque temos sete transmissores que mudar. Mas graças ao apoio dos nossos amigos de Ángeles de Esperança, já compramos o mais grande, que é o Para Santiago. Para 2017, nós, no periodismo, temos um sonho, que é colocar na tela de programação da TV Novo Tiempo um noticiero diário de 30 minutos. Temos ainda o desafio de lançar novos estudos bíblicos, temos o desafio de realizar o curso bíblico interactivo por menos duas vezes ao ano, em vivo por as redes sociais e também através da rádio Novo Tiempo, e queremos chegar até o fim de ano a alcançar mais de 10 mil alunos novos, todos inscritos, registrados no sistema da Escola Bíblica neste ano 2016. E com o Projeto Ángeles de Esperança, também sonhamos e estamos trabalhando por oferecer novas formas de donação. Nos gostaria abrir mais contas bancárias nos distintos países e brindar a possibilidade de donar através de sistemas de pago rápido ou tarjeta de crédito nacional. Desde o seu casa, com a sua donação, pode ser um canal de esperança para miles de pessoas.